Agora nós vamos ter a honra de conversar com a senhora doutora que foi eliminada na segunda zona de risco, na minha opinião, de maneira injusta e irresponsável da parte do público. Isso nunca deveria ter acontecido, porque ela estava bombando. Ela é legal pra caramba e ela está aqui conosco hoje, MC Mari! Oi! Oi! Olá! Seja bem-vinda! Olá! Tudo bem com vocês? MC Mari, uma alegria tê-la aqui conosco. E também vou confessar um pouco de tristeza, porque não era pra senhora estar aqui fora. Era pra senhora estar confinada lá em Tapicirica, conversando, trocando ideia daquele jeito que a senhora gosta, com aquela rapaziada lá, que estava bom demais. Foi uma experiência satisfatória ou decepcionante? Porque a senhora ficou 18 dias naquela confusão, revezando o microfone com um monte de gente que ninguém nunca ouviu falar, e aí duas semaninhas depois veio pra casa. Como é que é o sentimento depois disso? Ah, eu acho que de ter participado da experiência foi incrível pra mim. Eu sou piolho de reality, então meu sonho sempre foi participar de um reality. Então, quando eu entrei, eu fui eu mesma. Pra maioria do público, eu não agradei, mas ninguém agrada todo mundo. E eu sou desse jeito. É, por isso que é isso. E ter enfrentado a parte da vila, pra mim, eu confesso a vocês, que foi até mais legal, porque na vila eu me sentia mais acolhida. Aham, eu não curti muito a mansão, galera. Eu curti a vila, porque parecia mais comigo e com a minha história de vida, com tudo que eu já vivi. Então, todo mundo lá, super fresco. Ah, eu não vou dormir no chão, porque pra mim era tudo tranquilo. Então, eu me enfrentei na maior calmaria, na maior oportunidade. Mari, desculpa, eu só vou precisar te interromper, porque o teu áudio tá com algum probleminha, a gente não tá conseguindo te ouvir direito. Eu acho que a nossa produção vai dar uma ajeitada aí, e já já a senhora volta, por favor. Só porque a gente não tá conseguindo ouvir direito mesmo. Estão perguntando se ela tá revezando o microfone. O pessoal é maldoso também, né? O pessoal, essa galera aqui... Ela veio com o microfone da Grande Conquista. É, foi, ela trouxe o microfone da Grande Conquista. O pessoal é muito maldoso, pelo amor de Deus. Agora, melhorou um pouco? Porra, tá espetacular agora. E ainda com fogo de artifício. Fogo de artifício, é uma festa, é a festa na mansão. Aê, boa. São os efeitos do Lucas Fazer. São os efeitos do Lucas Fazer. O MC Mari, a senhora teve... Nesse curto período ali, a senhora teve brigas muito importantes. A senhora se meteu em confusões muito agradáveis e muito desagradáveis também. Inclusive, teve uma com o Felipe, né? Com este cidadão, o Felipe, que rolou uma ameaça de jogar água, que não deixava dormir, sei lá o quê. Como que tá isso no seu coração neste momento? Eu acho que tudo que acontece dentro do reality, fica no reality, né? Mas eu acho que as confusões e brigas que eu tive lá dentro foram super necessárias, né? Quando uma mulher se posiciona perante a sociedade, dá um susto mesmo. Ninguém espera, né? E o Felipe tinha falas completamente machistas lá dentro. Ele aprontou várias. E ninguém tinha coragem de peitar ele. A não ser eu, louca, doida. Mas deu tudo certo no final. Ele ameaçou que jogaria água. Acabou que ele não jogou. Ele não teve coragem. Até na mesa eu deitei pra ele jogar água. Aí ele não jogou. Fora a briga do Felipe. Tive outras brigas lá que a maioria aqui fora julgou como se eu fosse sempre advogada dos outros, né? Porque eu sempre tava envolvida numa briga. O que não mostrou na edição, que a gente sabe que corta bastante partes, né? Que toda briga que eu estava presente é porque o meu nome estava envolvido. Inclusive a última do Vaquinha de Presépio. Oi, Missy Mari. Uma das brigas, teve essa treta realmente da Vaquinha de Presépio que repercutiu bastante. Mas eu acho que o que pegou muito pro público foram os seus embates ali com o Céu, né? O Céu tem uma torcida grande aqui fora. O que você achou disso? Você se arrependeu de ter brigado com ele? Porque eu acho que isso acabou cavando também a sua eliminação, né? Ô, Bárbara, se eu te disser que eu me arrependi, é mentira. Eu não me arrependo de nada que eu faço na minha vida. E as minhas brigas que eu tive com o Céu lá dentro foram super necessárias, pouquinho. Assistir daqui de fora é totalmente diferente do que conviver lá dentro. Céu é um rapaz super difícil de se lidar. A gente já tinha tido algumas... Lá dentro é pior? Lá dentro é pior? Porque daqui já é muito chato. Meu Deus! Creia, Chica, é muito pior. E sabe o que ele faz? Porque eu acho que isso faz parte do jogo. Mas sabe o que ele faz? Ele provoca, 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 provoca. E quando a gente sai de si, a edição mostra ele se fazendo de vítima. Então, a gente acaba saindo de si mesmo. Ele me provocou por diversas vezes. Eu perdi a linha algumas vezes, assim, real. Quando eu achei aqui fora, me deu até pena do bichinho. E depois, com o tempo lá dentro, convivendo com ele, eu tive a oportunidade de dar um abraço nele, de conversar. E de perguntar se ele queria, pelo fato dele sempre estar nervoso, tremendo, se ele queria a oportunidade de talvez aprender a se acalmar mais um pouco. eu que lido com o público, né? Se ele queria aprender a falar. E eu ensinei por diversas vezes a ele. E não mostrou na edição. Só mostrou o escaralhamento da Mara em cima dele ali. Mas não mostrou a Mara em cima dele a falar. E aí, no final, eu saí super bem com ele. Mas a senhora acha que foi prejudicada pela edição? Não mostraram coisas importantes e isso teve um impacto aqui com o público? Eu acho que, de certa forma, a edição realmente não mostrou muita coisa. Mas eu não diria que eu fui prejudicada, porque eu acho que a Reca passou muito pano para mim. Porque se mostrasse a metade do que eu fiz lá dentro, eu estava cancelada. Tipo o quê? Eita! Tipo, várias coisas. Eu sou maluca mesmo, assim. Nível hard, gente. Então, eu aprontei lá dentro. Nas festas eu ficava bêba, fazia besteira. Mas não besteira de prejudicar absolutamente nada. Mas, assim, tem muita coisa que eu falava lá dentro. Coisas que não são permitidas ser faladas. Sobre a minha religião, sobre política, sobre várias coisas. Vários assuntos que eu sempre me posicionei lá dentro. Não mostrava aqui fora. Justamente o fato de eu ensinar a Cel a falar, não mostrou aqui fora. A Mariana mais humana, mãe. Por exemplo, que eu reuni a casa toda. Porque o Rambo, ele não tinha uma quantidade de roupas suficientes. E aquilo me afetou muito, porque ele duvidou de si mesmo. Ele falou, eu não achei que subiria para a mansão. E aquilo me tocou de uma forma absurda. Então, eu reuni todo mundo da casa. Para todo mundo dar uma peça de roupa para ele. Foi super legal. Então, assim, não mostrou o lado Mariana mais humano. Quis mostrar o lado Mariana mais explosivo. O que não é ruim. Eu tenho super orgulho da minha força, da minha luta diária. Mas, eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais o lado humano. Sim. Eu até queria aproveitar, já que a gente está falando sobre edição. Você se decepcionou, de alguma maneira, com a repercussão do programa? Porque vocês saem do programa e veem que, assim, não está bombando, né? Não é uma edição que está todo mundo comentando e tal. Teve a primeira edição da Grande Conquista, que já não tinha sido essa explosão assim. Mas, esperava-se mais dessa segunda temporada. Você se decepcionou, de alguma maneira, com isso? Ah, eu acho que vai de participante. Por exemplo, eu tive portas enormes abertas aqui fora, né? Então, para mim, era muito mais importante para as pessoas conhecerem a Mariana do que sobre o prêmio em si. As pessoas sempre conheceram minha voz aqui fora. Eu tenho músicas com mais de 200 milhões de views, mas ninguém conhecia o rosto da Mariana. Então, para mim, foi muito mais importante para a minha imagem do que para o prêmio ou qualquer coisa em si. Então, assim, para alguns participantes foram irrelevantes porque quase não apareceram. Mas, para mim, que estava todo dia com a cara no programa, foi perfeito. Mas, quando a senhora fala portas abertas, que tipo de situação surgiu depois da participação do programa? Ah, feats novos com artistas bem legais. A oportunidade de eu fazer entrevista em alguns lugares que eu sempre sonhei. Falar até com você, gente. Ó, peraí, que eu sou cadelinha. Então, assim, eu não posso comentar muito. Minha mãe, quando soube que eu ia ser entrevistada por você, minha mãe surtou. Mas, assim, portas como essas que eu agradeço, sabe? Porque eu acho que se eu não tivesse a oportunidade de estar lá e do meu rosto aparecer, eu não estaria, talvez, dando esse tipo de entrevista participando de Hoje em Dia, de Hora do Faro. E, mais do que entrevista, talvez, para mim, seja ouvir da boca das pessoas que eu admiro, que elas me admiram. Então, o meu prêmio maior foi esse, sabe? Sim, que legal. Você foi uma participante muito importante para a temporada, né? MC Maria, agora, para quem fica a sua torcida? Você disse que assistiu aqui fora, que em alguns momentos até chegou a sentir pena do céu, e lá dentro era um rival de jogo. Você mudou de opinião em relação à torcida sobre quem merece vencer esse programa? Ah, não mudei, não. Para mim, o céu continua chato ainda. Então, minha torcida agora vai para o meu aliado principal, apesar de ele causar muito aqui fora, é um misto de amor e ódio do público, mas eu adoro o Haddad, né? Apesar dele ser palestrinha, porque é meu amigo, mas eu falo. Mas eu acho que vai ganhar... Ele é chato para cacete, né? Mas é importante, por que é chato? E eu acho que quem vai ganhar pode ser o Anaí ou o céu, né? Porque é o que o público abraçou aqui fora, a maior torcida. Mas eu acho que as pessoas que causam tinham que ficar até o final, porque já me tiraram, já virou o jardim da conquista, porque só tem planta, né? E aí, deixa pelo menos as pessoas que causam até o final. Vai guipa, eu não gosto de guipa, mas deixa guipa. E acho que tem esse universo da Record, principalmente, de reality shows que se conectam. O cara que participa de um, depois vai para outro. A Raquel, ano passado, foi expulsa, virou apresentadora esse ano. Papo vem, papo vai. A senhora tem o sonho de, por exemplo, participar da Fazenda? A senhora toparia participar? Está em negociação? Vai entrar junto com a Camila Moura? Como é que é a expectativa depois disso? Então, até então não recebi nenhum tipo de convite, né? Eu acho que se eu recebesse, eu pensaria com carinho, mas com muito medo ao mesmo tempo, porque eu sempre me pergunto até quando eu vou entrar em reality para continuar sendo a mesma e nunca chegar ao final, porque o público não abraça a pessoa de verdade. O público abraça a vítima e eu nunca vou ser a vítima em reality. Então, o que adianta eu entrar num programa para sair daqui vai semanas? Então, se as pessoas quiserem que eu entre em reality de verdade, para eu ser eu mesma, a mesma Mariana que eu sou aqui fora, aí eu entro com muito prazer, com muito orgulho, vou representar os meus lá dentro. Mas, caso contrário, eu acho que não seria interessante para mim, vou continuar fazendo meus shows. Tenho agora um atu pelo Brasil todo, meu São João está bombando. Então, o que é que eu quero mais? Estou fazendo show, estou bem. Para entrar em outro reality agora, eu acho que teria que ser com muito abraço mesmo do público, porque senão... Boa. Boa. É, eu até ia perguntar agora sobre os seus projetos na música. A gente sabe que você tem vários feats, você falou sobre portas abertas depois do reality show. O que você pretende fazer agora? Então, quando eu entrei no reality, eu já tinha preparado algumas músicas para soltar durante e no pós. Dia 7 agora sai a minha música com a Tília, que é a filha do Denis DJ, a gente apostou num funk pop. Apesar de eu ser MC, eu carrego o MC mais por respeito, porque a MC Mari começou cantando funk proibidão, mas as minhas principais músicas, elas estouraram no piseiro. Então, não tem nada a ver com o MC ou com o funk. Eu sou uma pessoa que canto diversos estilos musicais. Então, assim, eu persisto. Agora vai sair a com o Tília no pop funk, e depois vai sair meu ex-amor, que é uma sofrência tipo tecno-melody. Então, tem outros feats vindo por aí bem legais. Saiu agora com o Felipe Amorim, que é um cara super incrível e toca aí no Nordeste bastante. E graças a essas portas que eu falei, que agora eu vou fazer um tour pelo Brasil todo, pelas principais cidades, tocando meus principais sucessos, que tem Bandido com o Zé Felipe, Senta Concentrada com o Léo Santana, Chá de Chifre com o Agile Safadão, Bala Trocada com o Cheiro de Avião. Tem um monte de música aí bem legal. Chá de Chifre? Chá de Chifre, é muito bom. Chá de Chifre, é para os gaieiros de plantão. Bom, Mari, muito bom. Adorei o papo. Volte sempre. E eu queria pedir, a gente não combinou, se não puder, tudo bem. Mas eu queria terminar com uma palhinha do Bandida, que é a minha favorita, pô. É a melhor música que tem. Dá para terminar assim, cantando Bandida. Pô, eu adoro. Vamos. Ó, a capela, quem sabe faz ao vivo. Eu tava na puta ali, disse que eu tava dormindo. Vai mentindo, mas eu finjo que acredito. Eu tenho foto, ó, ó, eu tenho vídeo. Ó, eu tenho foto, ó, eu tenho vídeo. Muito bom, parabéns. Toda vez que a gente ia falar de você aqui, o Chico cantava essa música. Sempre, sempre. Eu amo. Obrigado, viu, MC Mari? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigada, sucesso. Valeu, valeu. Ó, nós vamos mostrar agora em primeira mão. Obrigado. Excelente, MC Mari, sucesso. Agora nós vamos mostrar em primeira mão a Tainara OG. Muita gente falou, não, o Milton Cunha não conhece a Tainara OG. Falou que ela é ex-BBB, ela nunca participou do BBB. Pois vejam só. Vejam só. A verdade na tela. A verdade na tela do Brasil. Confinadas no BBB de número 17. Nós éramos aliadas. Bárbara Salim. E nós éramos aliadas. Pô, mas depois brigaram, né? Não. Não, é que a vida seguiu, né? Agenda difícil de encontrar. É, é difícil a vida do pós-BBB. A Bárbara, a Bárbara do Braz. Tá bom, tá legal. Ó, não se mistura com os ex-colegas, a Bárbara sai. Ô, Bárbara, muito bom, excelente. É, muito obrigado a todos. Amanhã estamos de volta. Tem, tem, super... Ninguém mandou superchat, né? Que tristeza. Ninguém mandou superchat. Ficamos meia hora. Meia hora sem nenhum tipo de superchat. É que vai virar o carro. Tudo bem, amanhã entre as cinco, a gente espera que amanhã tenha chuva de superchat.